Bom dia, boa tarde, boa noite gente, hoje eu estou jogando Airplane Simulator, um jogo no Roblox Eu sou o Gabriela Gonçalves, antes de tudo, e você está no meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque você só vai achar vídeos bons aqui Então hoje eu vou fazer uma gameplay desse jogo aqui, que chama Airplane Simulator Como vocês sabem, eu joguei muitas vezes, eu joguei acho que em uns 5 vídeos já PTFS, que é Pilot Training Flight Simulator No caso, simulador de treinamento para pilotos Simulador de... simulador... calma É, vocês que sabem falar inglês vocês vão entender, que não tem muita tradução, eu não estou conseguindo pensar, eu não sou tradutora Mas enfim, então hoje eu queria tentar alguma coisa de avião, mas diferente Então hoje eu achei esse jogo, que se chama Airplane Simulator Então vamos jogar É, eu acho que eu vou ir com Princess Juliana, não vamos com o original vai Ah não, é que o Princess Juliana é aquele aeroporto que tem a pista literalmente na areia, sabe Desculpa se meu áudio cortou aí, desculpa Vamos falar no original, vai daí, a gente vai pro Princess Juliana Eu acho que eu já joguei esse jogo, é, eu acho que eu já joguei esse jogo tipo uma vez É, quase nunca joguei esse jogo, eu nunca joguei esse jogo Quer dizer, eu joguei, eu joguei uma vez Hangar Eu tenho só um Cessninha e um desse H6 Vocês vão entender o que que isso é, o pessoal que tá no meu canal que entende avião Nossa, um Cirrus é legal hein, um Cirrus é legal Que um Cirrus é legal porque ele é rápido e ele é um avião pequenininho a jato, entendeu Esse é legal dele Comercial 32 mil, não sabe Quanto faz 54, nossa Faz muito dinheiro É, eu não quero comprar comercial Militar, military Não, eu não gosto de military Military, military Nossa, Gabriel, você sabe falar inglês Você estudou numa escala bilingue, Gabriel Pô Ó, vamos com Eu acho que eu vou comprar um Gcraft Ou um Seals SE22 Um Seals é legal Vamos ver o que faz mais dinheiro Faz a mesma quantidade Esse daqui é Tá, vou comprar esse Esse daqui é um pouquinho mais rápido Vamos lá É, hangar Cirrus Aê, tamo nos Cirrus Pelo visto, eu vou usar os mesmos controles do PTFS Vou apertar E É, ligou o motor Apertando C você muda de câmera Então dá pra entrar no cockpit Mas o cockpit não move Ele fica fixo nessa visão Eu tô tentando mover o mouse Ele não deixa Ó, tô segurando o botão direito E tô mexendo Ele não deixa Só apertar C de novo Ele vai Uma visão terrível Eu nem sei onde isso é É, legal Daí Vamos lá, o que mais? Imagino que W seja aumentar o motor Você controla com o mouse S, esse é abaixo do motor A e D Tem reverso Que é R Ah, isso é uma coisa legal que o PTFS não tem Ele muda de visão pra você De trás É, isso é legal E também ele vai a menos 30 nós É muito melhor O PTFS vai 5 nós Num Num Cessna Imagina num Piloto automático é Y E special é tipo fumaça Mas esse avião não tem fumaça Nem nada Então H não vai fazer nada Se eu clicar Tô clicando na H Não tá fazendo nada Daí É, trem de pouso G Adventsmode T Eu não gosto de usar o Adventsmode Então não vai ter problema É, motor On, Off E E Virar É, meu mouse Então, meu avião Mouse Bora Eu vou na visão do interior Você tá com torre? Não Tô sem torre Eu tô com a ver Ver se não tô mandando palavrão No jet Então eu vou virar a direita aqui Vou tentar seguir Vou tentar seguir as filhas de táxi Ó, eu já vou aí no avião real É Tô tudo no spoiler Não vou cantar Vou calar minha boca Mas não é o avião comercial Eu não posso dar spoiler Ó, deixa eu tentar seguir ratinho Vai sair um vídeo sobre isso Faltou meu cara Tá, estamos em que táxi? Oi, deixa eu ver aqui Eu não desconheci esse aeroporto muito Estamos na Braavoslu Vamos virar na Charlie Eu sei tantas letras do alfabeto fonético É Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foca, BCDFG, Golf, Hotel, Índia, Juliette, Quilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, BCDFG, HJL, Minion AP, Quebec, Romeu, Sierra, Tango, uniforme, Victor, Whisky, X-Ray, Yankee, Zulu Ver, ver se eu não errei nenhuma editora ou se eu perdi alguma Acho que eu falei todas, né? Vamos lá, vou esperar I'm gonna hold short Vou dar um hold short da pista Atrás desse Esse Esse A340 da Virgem Não tem freio esse negócio, mano? Tô aumentando o reverso Mano, não tem freio esse negócio Esse negócio não tem freio Como assim? Esse negócio não tem freio Que bugado Ele desacera ela tão devagar Vou ficar lined up aqui na pista Não que nenhum hão vai pousar, né? Ah, essa era a visão Só que tinha alguma coisa na frente Ó, visão de longe Mas provavelmente tinha algum hangar na frente Daí não deu pra fazer Ah, eu tô apertando P pro reverso Porque no pitch FS é P Nossa, eu tô me confundindo Deixa eu ver se o cara já decolou Deixa eu ir na outra câmera lá Não dá pra ver Pra vocês que não sabem Essa daqui é a luz papi Ela te ajuda a pousar Então quando você for pousar Você usa essa luz Pra saber se você tá alto ou baixo Pra pousar certo Quando a gente tá no chão Não importa nada papi E quando a gente tá no alto É dois vermelhos e dois brancos Isso é o que importa A gente precisa disso Ou se não Mas a nossa aproximação tá ruim, entendeu? Três brancos ou quatro brancos É que você tá muito alto E três vermelhos ou quatro vermelhos É que você tá muito baixo Então você tem que tá bem no meinho Que é vermelho Dois vermelhos e dois brancos É um sistema super complicado Porque na vida real, né? No joguinho É um pouquinho mais fácil Mas na vida real Você tem que fazer as luzes no ângulo Nossa, é muito difícil Com a diferença Mas na vida real Você tem que fazer uns ângulos Ah É pra isso que o AD serve No modo avançado Você usa isso pra fazer tipo loop Vamos pra princesa Juliette Juliette Vamos ver o que temos aqui Tá bom Nossa, mas eu vou ter que pegar passageiro Ah, não, não, não Tô afim de fazer isso Depois a gente faz missão Send Martin aí Qual é o piloto automático? O piloto automático é F ou T? F, T Não, T é um ângulo diferente Ah, T é um ângulo avançado justamente Deixa eu ver aqui Eu acho que é Y Deixa eu sair Eu quero o piloto automático Ah, pronto Eu quero o servizo Tá bom Vou dar um time lapse Quando eu estiver chegando lá Eu volto já Gente Tchau 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 Tá bom gente, voltei aqui A gente tá chegando bem perto da pista Já fiz a maioria da aproximação aqui E a gente já tá quase pronto pra pousar Vamos lá Eu vou alinhar aqui Fazer um alinhamento final E a gente vai usar as luzes papi Vou explicar pra vocês como elas funcionam mais na prática Vou pousar de interior Que eu vou no X-Plane Só que meu computador Se eu gravo ao X-Plane Meu computador vai explodir Literalmente Você vai entender o porquê E então Eu tô acostumado a pousar de dentro do cockpit Eu prefiro fora Mas eu tô acostumado a pousar de dentro Então Os dois fazem sentido Primeiro eu preciso abaixar essa velocidade Que eu tô assim rápido Eu preciso do flap Eu preciso do flap Eu preciso do flap Como assim mano Como assim Como assim What do you mean What do you mean What do you mean Como assim What do you mean Eu vou visitar aqui Calma aí Eu vou chegar pra aproximação desse aeroporto de novo E a gente vai pousar de novo Mas eu vou pousar com um avião diferente dessa vez Ok gente Estamos aqui de volta com a magia de direção Uma coisa mágica não é Vamos lá Eu tô aqui já com a papi Com as luzes papi Então Eu não sei porque eu liguei pelo automático Eu liguei pelo automático? Liguei pelo automático Por que eu liguei pelo automático? Por que eu liguei pelo automático? Ah ele entrou no modo de flare Ah que legal Só pousa Só pausa Tá vamo lá Tá vamo lá Gente Gente Vamo lá Estamos na Juliet 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 Acho que eu vou Acho que eu vou continuar na Golf E depois virar Ah vou continuar na Golf E vou entrar em um desses Um desses gates aqui Um desses gates Gate Gate Ó vou te falar assim Eu não gostei muito desse Modo de flare Porque eu prefiro tipo A gente pousar Sozinho Tipo se a gente precisar Arremeter sabe Não gostei muito desse modo de flare Mas é Minha opinião Vamo lá Vamo entrar bonitinho É Isso não foi bonitinho Nossa eu não entrei Eu não entrei nada bonitinho Nesse negócio Tá pronto Tô bem legal Tô bem legal Pronto Vai ficar assim Eu sou um passageiro agora Passageiro morto Eu sou um passageiro agora Um passageiro morto Gente Eu amo ainda Acabando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau